Vem, hoje eu vou enfrentar a minha mãe e a minha avó. Vai ser literalmente um confronto de gerações. Acho que eu levo vantagem, eu não sou a mais nova nem a mais velha, mas sou a mais experiente. Eu acho que eu não vou ganhar porque já passou a minha época de fazer desenho, de fazer tudo. Para o primeiro desafio, eu quero que vocês façam um desenho que atravessou gerações, o Mickey. Quem vencer esse desafio já acumula o primeiro ponto pra ganhar no final um prêmio de mil reais. Eu não sei desenhar o Mickey, vou pensar como que eu vou fazer. Gente, eu juro que eu achei que fosse fácil fazer o Mickey, mas não é. Como o Mickey é o personagem que atravessou gerações, tem várias versões diferentes do Mickey. E eu vou fazer o Mickey que eu tô acostumado a ver quando eu vou na Disney, bem orelhudo. Demorou um pouquinho, mas eu já acabei o esboço do meu desenho. E agora vem uma parte muito importante, que é o momento em que eu vou contornar o meu Mickey todo de canetinha para as cores ficarem mais fortes e mais vivas desse jeito. Gente, até que o meu ficou fofo. Que cor que você tá usando aí? Amarelo. No sapato? No sapato. E você tem certeza que é essa cor? Eu acho que é. Então tá, vamos ver o resto. A calça dele é de vermelho. Então eu vou pintar com essa canetinha, com essa cor bem viva, assim. E o resto do corpo do Mickey, como ele é um ratinho, eu acho que tem algumas partes brancas, outras pretas. E eu tô colorindo o meu Mickey, tá ficando certinho. E eu vou mostrar pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, que eu, que sou o mais novo dessa mesa, sou o melhor. Eu tô falando da mamãe, mas eu tô tendo que copiar aqui. Eu não tô lembrando muito mesmo da cor do Mickey não, viu? Tá copiando o meu desenho, mãe? Não, olha lá, o meu tá de lado, o seu tá de frente. Mas aí você vai ficar copiando a cor do seu filho? Você brigava comigo quando eu colava na escola? Eu, hein? Mas aqui eu quero ganhar mil reais. Não vou ganhar nenhum tostão. E eu tava precisando, que eu vou viajar. Olha, eu resolvi inovar no meu Mickey. Porque ninguém falou que não podia, então ele está com uma roupa diferente para um evento. E pronto, meu desenho ficou desse jeito. Eu terminei, mas eu não sabia que tinha uma canetinha dessa cor, ó, pra fazer o rostinho dele. Mas tem aqui, ué, você quer usar? Pode usar, ué. Ah, agora não, agora já tá pronto. Desenhos finalizados. Esse é o Mickey piloto da Vovó Nena. Esse é o Mickey mais jovem do Reinaldinho. E esse é o Mickey de Eterno da Malu. Vovó Nena, que desenho foi esse? Tá faltando coisa, né? Tá faltando muita coisa. Malu inovou no look do Mickey, achei criativo, não ficou muito do mesmo. O meu desenho preferido foi o seu, Reinaldinho. Eu ganhei? Você ganhou o ponto. Eu ganhei da minha mãe, ganhei da minha avó na primeira rodada? Na primeira rodada, o ponto é seu. Tô interrompendo o vídeo pra falar que o código secreto desse vídeo é esse aí. Mais um desafio e dessa vez eu quero ver quem manda melhor na cozinha. Me surpreendam com as receitas de vocês. Vou fazer um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. E o que você precisa pra fazer esse bolo? Um pacote de mistura de bolo, três quartos de xícara de leite e dois ovos. E esse bolo fica bom? Eu acho que sim. Colocar dois ovos. Agora eu vou colocar o leite aos pouquinhos. Agora eu vou untar o tabuleiro com manteiga e depois polvilhar com farinha. Colocar a massa no tabuleiro. Vamos ver se vai ficar bom. Agora eu tô colocando no forno. Deve ser mais ou menos uns 30 minutos. Eu pensei em fazer uma receita gigante. Se eu não me engano, eu já fiz um Twix gigante aqui no meu canal. E é uma receita relativamente fácil. É basicamente um biscoito de chocolate que por dentro, ó, ele tem uma espécie de caramelo e biscoito embaixo. Então é chocolate, biscoito e caramelo. Eu vou usar essa forma de fazer pão pra poder fazer o formato do Twix. Doce de leite pra ser o nosso caramelo. E bastante biscoito wafer pra simular o biscoito do Twix. Derreti um pouquinho de chocolate. E eu derreti pouco, mano, porque isso aqui vai ser pra fazer a primeira camada. A ideia dessa primeira camada é simplesmente cobrir a lateral da nossa forma toda com chocolate. Agora a gente vem literalmente, ó, preenchendo ele todo com biscoito. Eu vou aproveitar e fazer uma torta de frango, porque aí já fica pro lanche hoje à noite. E pra massa a gente vai precisar de dois ovos, manteiga, farinha de trigo e pro recheio, frango desfiado e requeijão. Gente, essa parte aqui é igual criança, né? Porque é uma delícia. Olha só, já virou uma massinha. Massa pronta e o recheio de frango. Eu vou dar uma refogadinha no frango com cebola pra depois a gente rechear e montar a torta. E ainda tem o requeijão que a gente vai colocar por cima do recheio. Enquanto o bolo tá assando, eu vou fazer a cobertura de brigadeiro pra colocar por cima. É uma caixinha de leite condensado e uma colher de achocolatado, uma colher de sopa. E uma colher de sobremesa, mais ou menos, de manteiga. Agora que a cobertura ficou pronta e o bolo esfriou um pouquinho, agora eu vou espalhar com uma faca. Esse é como você aí, você tá com a cara meio feia mesmo, que vocês fazem o bolo tão bonito. Por que você tá feio desse jeito? Porque não é bolo de cenoura, é bolo de chocolate. Eu vou lá embaixo buscar o bolo de cenoura que eu trouxe pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está aqui. Chocolate 50%. Até a cobertura é diferente. Pera, mas eu não tô entendendo. Você tinha as coisas pra fazer aqui e fez esse bolo. Esse aqui você pode ter comprado na internet, tá falando que fez mais. Não, senhor, eu comprei, fiz na minha casa. O tabuleiro tá lá embaixo que eu posso te mostrar. E por que esse não ficou igual esse? Porque esse aqui é feito com achocolatado, não é feito com chocolate 50%. Não, então você tá querendo dizer o que a produção tá me te boicotando? Não, a Larissa aqui não lavou o tabuleiro direito pra eu fazer. Agora é com pelinha. Ah, isso aí é só ficar Larissa, porque o meu Twix tá ficando a delícia. Demorou um pouquinho, mas olha só. Já fiz aqui a camada de biscoitos, que é exatamente a mesma camada do nosso Twix pequenininho. Agora é só a gente vem com o nosso doce de leite aqui em cima. E aí o nosso Twix gigante começa a ganhar corpo. Agora eu vou cobrir isso aqui com mais chocolate e depois é só levar pro congelador e o meu Twix gigante vai ficar pronto. Recheio pronto. Agora vamos montar. Abrir a massa. O negócio aqui é profissa, tá? Olha, já forrei aqui, já untei toda a forma. Pronto, agora vamos botar o recheio e depois pôr o catupiry e a parte de cima. O recheio já está pronto. Olha, como vocês podem ver, a torta já está coberta. E agora aqui eu vou pincelar com uma misturinha de ovo e café pra dar aquele douradinho nas tortas. E agora forno. Demorou muito, mas finalmente o meu Twix gigante já está duro. Agora a gente tem que tentar desenformar ele pra ele sair perfeitinho, ó. Calma. Ó, caramba! Meu Twix gigante ficou perfeito. Agora, ó, com um papelzinho desse pra ficar com chave de ouro, eu vou literalmente embalar o meu Twix gigante. Agora é só colocar a logo desse jeito e pronto. Meu Twix gigante ficou idêntico ao Twix menor. E eu tô bem confiante com essa rodada. Eu acho que eu vou conseguir vencer a minha mãe e a minha avó, mesmo ela sendo mais experiente. Olha aqui. Ah, não, fala sério. Tá linda e, com certeza, deliciosa. Receitas finalizadas. Vamos começar experimentando o bolo da vovó amena. Esse bolo tá delicioso. Agora é hora de experimentar o Twix do Arnaldinho. Esse Twix gigante é muito bom também. Agora é a hora de experimentar a torta da Malu. Hum, é simplesmente a melhor torta que eu já comi. No sabor, a melhor comida foi... Da vovó amena! Que bom, pelo menos uma eu ganhei. Uhul! Próximo desafio, quero ver quem faz o melhor origami. Eu vou fazer um barquinho. Dobrei no meio, vou tornar a dobrar no meio, pra dobrar as pontas assim. Eu decidi que eu vou tentar fazer um passarinho e, pra isso, eu vou tirar, ó, uma parte bem considerável da minha folha. Eu vou fazer meio que um quadrado. Com esse quadrado recortado, aí a gente vai começar a fazer a arte, ó. Pra fazer esse passarinho, eu vou começar dobrando as pontas desse jeito aqui, assim. Eu só sei fazer o barquinho, que a mamãe já vai fazer, e o cachorrinho. E pra fazer o cachorrinho, precisa de uma folha quadrada. Então eu vou começar transformando essa folha num quadrado. Tá pronto o meu barquinho. Aí, tá pronto o barquinho. Isso aqui é o narizinho do meu cachorro. Não é só dobrar um papel, gente. Tem técnica. Pelo que eu lembro desse origami, eu acho que eu fiz certo, ó. Eu dobrei de todos os ângulos possíveis. Fiz assim, fiz assim, e fiz assim pros dois lados também. Agora eu tenho que fazer uma parada meio assim. É um cachorrinho. Meu passarinho tá quase pronto, gente. Falta só, literalmente, fazer as dobraduras das asinhas desse jeito aqui. E pronto. Fiz um canarinho todo feito de origami. Origamis finalizados. Esse foi o barquinho da vovó nena. Esse foi o pássaro do Arnaldinho. E esse foi o cachorrinho da Malu. Vocês me surpreenderam com os resultados. Mas o melhor de todos foi o cachorrinho da Malu. Valeu, Lari. O desafio tá todo empatado. E agora eu quero ver quem manda melhor com o desenho da caneta 3D. Gente, eu não faço ideia de como que usa isso. E eu quero que vocês desenhem o Garfield. Pra quem não sabe, é esse gatinho aqui. Eu vou primeiro fazer um esboço com lápis, tá? Isso pode? Pra depois eu passar por cima. Tá liberado. Pode. Essa estratégia de desenhar de lápis na folha pra depois passar a caneta 3D, ela é muito boa. Eu vou primeiro fazer uns traçadinhos bem facinhos aqui com lápis e depois eu já começo a passar a caneta por cima. Olha só o contorno como é que ficou. Ficou perfeito. Agora eu preciso só colorir o meu Garfield de amarelo ou laranja. Ai, que lindo, gente. Tô acabando. Pô, adorei brincar com isso, viu? Vamos ver. Agora eu tenho que destacar, né, ele. Tcharam! Primeira parte pronta. O negócio é muito difícil. Uai, mas não é mais fácil, não? O que é mais fácil? Fazer bolo ou fazer desenho? Fazer bolo. Pior que a gente não vê. Uai, vó, mas é tanto de linha que você tá deixando dar. Mas como é que eu faço pra não dar linha? Aí, ó. Tá apertando. Ai, meu Deus, para de apertar. Isso aqui não é coisa pra vó, não. Se você esforçar um pouquinho, vai dar certo. Vou começar agora a colorir o meu Garfield de amarelo. Essa é uma das partes que mais dão trabalho. Porque eu tenho que literalmente preencher o Garfield todo com esse filamento amarelo que vocês estão vendo. Ah, agora eu já peguei um pouco mais a manha dessa caneta. Olha só. Ah, muito mais fácil colorir, gente. Pro meu Garfield ficar muito legal, eu tô usando, ó, um outro tom. Agora eu tô fazendo o bigode do Garfield todo de laranja. Tá dando muito certo. Colorir no pé. Começou a sair. Aí, ó, você vai salvar o desenho agora no colorido. Mudei a cor do filamento pra branco. E agora, mano, eu só tenho que pintar o olhinho de branco e depois fazer alguns outros detalhezinhos. O meu Garfield vai estar todo pronto. Até o branco do olho eu vou fazer pra poder ficar bem parecido com o Garfield mesmo. Essa eu tenho que ganhar. Quero nem saber, senão eu vou achar que é marmelada. Rodada finalizada. Esse é o projeto de Garfield da vovó. Esse é o Garfield do Enaldinho. E esse é o Garfield da Malu. Nem todos vocês tinham muita intimidade com a caneta 3D, mas cada um fez o melhor que pôde. Mesmo assim, um deles se destacou muito. E não foi o seu, Enaldinho. Ah, feio, caramba. Eu até tava torcendo pra vovó, mas também não foi o seu. E o melhor nessa rodada foi o da Malu. Sabia, tá vendo? Senão ia ser marmelada. Não tem dúvida, olha só. Dá uma olhada. Agora eu separei um desafio de bafo. Vocês vão usar as figurinhas do álbum do Enaldinho. Vocês terão 10 figurinhas pra virar. E quem conseguir virar tudo com menos tentativas, vence. Você é o rei do bafo. Você tá de brincadeira, né? Você não vai fazer isso com a sua mãe e com a sua avó. Pois é, mãe. Nem começa a reclamar. Porque se eu tenho um álbum de figurinhas meu, é porque eu realmente sei bater bafo muito bem. Bafo que eu sei é a boca fedida com o mau hálito. Eu sei que tinha umas mães assim. Peraí. Ó, virou um monte. Mas ficaram essas aqui. Tem que virar tudo. Caramba, olha só o tanto que eu virei. Mãe de peixe, peixinho. É, te surpreendi, né? Vai. O que você tá batendo em cima é do lado de fora, né? Não existem as duas técnicas. Eu tava tentando uma diferente. Me dei mal. Você tá dando um tapa. Se ela vai ficar no chão, crudada. Há muito tempo eu batia. Mas é diferente. Não é igual hoje, não. Primeira tentativa. Capricha. Segunda. Não, eu não sei. Mas eu não virou nenhuma. Eu tô aqui só observando a minha mãe e a minha avó tentando virar figurinha do bafão. E assim, não vou mentir que eu dei muita sorte. A produção me ajudou muito com esse desafio. Três, dois, um. É, eu só precisei de uma tentativa. O placar está dois pra Malu, dois pra Rinaldinho e um pra vovó. Agora eu vou propor um desafio tecnológico. Uma partida de Istanbul Guys. Se Rinaldinho ou Malu ganharem, eles serão campeões. Se a vovó ganhar, a gente faz mais uma partida. O que é isso, Istanbul Guys? Vó, é um joguinho no celular. Acabei de criar uma sala personalizada pra podejar com a minha mãe e com a minha avó. E eu sou muito competitivo. Não é porque elas nunca jogaram que eu vou pegar leve com elas. Acabamos de cair no primeiro mapa. E é o seguinte, esse mapa é uma colmeia gigante. Se você fica muito tempo em um quadradinho, ele cai. Então você não pode ficar muito tempo. Você vai ficar andando o tempo todo. Ou vocês estão até durando bem, calma. Ó, alguém caiu. Eu caí. Você caiu? Mas já, vó? Você foi eliminada muito rápido. Agora a grande final tá entre eu e a minha mãe. E pelo visto a gente caiu no jogo de Pac-Man. E aí, o Pac-Man é aquele que vai comendo? Então, eu acho que é. Mas eu não tô entendendo direito como é que funciona. A gente tem que pular lá embaixo e aí seguir o circuito, tá vendo? Só que os bichinhos não podem... Ai, comer a gente. Ai. Ai, a gente tem que pegar a bolinha, mãe. Quanto mais bolinhas do Pac-Man a gente pegar, mais a gente ganha. Ó, peguei um ponto. Ai, o Pac-Man me comeu. Ai, meu Deus. É muito difícil, tá? Eu tenho que pegar... Ai, pegar as bolinhas. Entendi. Calma. Vai bolinha. Vai bolinha. Vai bolinha. Isso. Mãe, você tá com 50 pontos. Eu estou com 400 e tem um cara com 600 pontos à nossa frente. Sério? Como é que esse cara entra na sala? É um bote. É aleatório. Eu coloquei e era o mínimo que dava. Ou seja, a gente tá perdendo pra um cara que nem tá jogando o computador. Ah, você tá brincando. Existe isso? É, ué. Mas eu tô perdido aqui. Você tem que pegar mais bolinha, mãe. Sim, mas eu não tô vendo onde que tem bolinha. Consegui. Estou no estágio 2. Cara, não. A gente também tá no estágio 2. Classifiquei. Caraca, e eu? É, mãe. Pelo visto, você foi eliminada. Ai, que pena. Eu tava bem atrás de você. Isso significa que eu estou jogando contra um bote. E se eu conseguir completar essa coroa, eu venço o desafio da minha mãe e da minha avó. Vamos lá, vamos lá. Pula, ai. Pula, ai. Agora eu fico insistindo. Ai, não tem jeito. Você é boa em todo joguinho, né? Que isso? Eu tô péssimo. Eu tô com extrema dificuldade. Caramba. Tô tomando muito de bolada na cara. Ai, isso. Calma, Renaldinho. Calma, Renaldinho. Que bagunça. Ai. Passei. Tô passando. Gente, isso é difícil. Ai. Ai. Não. Não, eu caí. Caramba, calma, Renaldinho. Calma que dá. Isso. Devagar e sempre. Caramba. Isso. É só passar. É só acusar a linha de chegada. Tô quase. Caramba. Consegui. Consegui. Eu ganhei. Mandaram nesse jogo aqui e eu nunca joguei. Nem no computador, nem no celular. Não tenho tempo pra isso. Aí eu perdi tudo. Se eu soubesse que tinha essa parte tecnológica realmente, eu ia votar contra. Tinha que ter desafio que a gente conhece, né? Vamos então propor pra ele agora? A gente vai inventar os desafios? Vamos. Então toca. Tá, Renaldinho? Você dançou. A gente vai fazer isso. Se vocês gostarem do vídeo, a gente vai fazer a parte 2. Eu e a mamãe vamos criar os desafios, tá bom? Tudo bem. Eu vou dar o meu máximo e me vou ganhar do mesmo jeito. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí E aí Tchau, tchau.